Olá, amigos guitarristas do Quarteirão da Música! Hoje vamos praticar a palhetada alternada, uma técnica muito importante que a gente deve praticar todos os dias para conseguir uma boa coordenação entre a mão esquerda e a mão direita. Vamos começar com a corda solta, tocando para cima e para baixo. Vamos aplicar agora as notas da mão esquerda, as seguintes notas. A nota Lá da quinta casa e a nota Dó sustenido da nona casa. Vamos juntar também a nota Mi, a nota Mi solta. Vamos fazer Mi, Lá e Dó natural? Nós estamos em Dó sustenido, então nós vamos descer uma casa aqui. Da nona nós vamos descer para a oitava. Mi, Lá, Mi, Lá, Dó natural. Vamos juntar as duas para ver como é que fica. Vamos treinar a palhetada nesse cromatismo. Vamos juntar tudo? Ficou legal, né? Temos um trecho do Brasileirinho, podemos treinar a palhetada alternada usando as notas Mi, Lá e Dó sustenido. Aí depois Mi, Lá, Dó natural. Usar o cromatismo aqui. E juntando tudo, nós estamos tocando esse trechinho do Brasileirinho. Legal? Aí a gente treina a palhetada alternada tocando esse trecho dessa música. Tá bom? Até o próximo vídeo ou até na aula presencial. Tchau. Tchau. Tchau.